Netinho Brito E eu querendo tanto conquistar Ela já percebeu vendo o meu olhar Que estou louco pra te amar Ela é a mulher dos sonhos meus E fazer meu Deus ela não me quiser Te amo, te quero Não consigo controlar Te vejo em meu sonho Vindo me abraçar Te amo, te quero Não consigo controlar Te vejo em meu sonho Vindo me abraçar Ela já percebeu vendo o meu olhar Que estou louco pra te amar Ela é a mulher dos sonhos meus E fazer meu Deus ela não me quiser Te amo, te quero Não consigo controlar Te vejo em meu sonho Vindo me abraçar Te amo, te quero Não consigo controlar Te vejo em meu sonho Vindo me abraçar Te amo, te quero Não consigo controlar Te vejo em meu sonho Vindo me abraçar Te amo, te quero Um grito Meu coração está partido Muito aborrecido Por causa de você E me deixou aqui sozinho Sem o seu carinho Sem o seu carinho Sem o seu carinho Esperando você Ah, que raiva que me dá De amar assim Alguém que não gosta de mim E até parece Que pra mim não existe Outra mulher Eu sei que você Eu sei que você pode se arrepender E querer voltar Sou eu que não vou mais te aceitar Enquanto isso vou vivendo a sofrer Mas sei que um dia A saudade vai passar A saudade vai passar Eu sei que você Eu sei que você pode se arrepender E até parece que pra mim não existe Outra mulher Enquanto isso vou ficar Enquanto isso vou vivendo a sofrer Mas sei que um dia A saudade vai passar Eu sei que você pode se arrepender E querer voltar Sou eu que não vou mais te aceitar Enquanto isso vou ficar Enquanto isso vou vivendo a sofrer Mas sei que um dia A saudade vai passar Mas sei que um dia A saudade vai passar Netinho Netinho Grito Toda vez que chego em casa É a mesma história Uma lista de perguntas Você tem a fazer E acha que eu estou sempre mentindo Que demora porque estou te traindo Que eu não amo você Nem pergunta como foi o meu dia Tá difícil demais essa rotina Não vou aguentar Preciso provar que a amo E tudo que ela pensa é engano Antes que os seus ciúmes Pode tudo acabar Mulher ciumenta Que não me dá sossego Quer saber onde vou Com quem é que eu estou Se tem algum segredo Mulher ciumenta Confia um pouco mais em mim Sou louco por você Não quero te perder Não quero te perder Eu nunca te traí Nem pergunta como foi o meu dia Tá difícil demais essa rotina Não vou aguentar Não vou aguentar Preciso provar que a amo E tudo que ela pensa é engano Antes que os seus ciúmes Pode tudo acabar Mulher ciumenta Mulher ciumenta Que não me dá sossego Quer saber onde vou Com quem é que eu estou Se tem algum segredo Mulher ciumenta Mulher ciumenta Confia um pouco mais em mim Confia um pouco mais em mim Sou louco por você Sou louco por você Não quero te perder Eu nunca te perder Eu nunca te traí Mulher ciumenta Que não me dá sossego Quer saber onde vou Com quem é que eu estou Com quem é que eu estou Com quem é que eu estou Se tem algum segredo Mulher ciumenta Confia um pouco mais em mim Sou louco por você Não quero te perder Eu nunca te traí Sou louco por você Não quero te perder Eu nunca te traí Sou louco por você Boa noite